Meus amigos, quando o motorista realmente é um profissional do volante, ele conhece a fundo o veículo que ele conduz. Qualquer anomalia, ele facilmente detecta o problema. Este é o ônibus Scania K124, 380, ano 2009. O motorista dele estava se queixando que ao trafegar na rodovia, quando passava em alguma deformidade no asfalto, algum remendo de buraco, ele sentia como se tivesse algo solto, as rodas estivessem trambulando, dando aquela tremida, como se alguma borracha estivesse gasta. Ele não pensou duas vezes, ele trouxe até aqui a Cardan Nordeste em Fortaleza. Chegando aqui, o pessoal rapidamente diagnosticou que o problema estava na barra de direção que liga a caixa de direção à roda do lado esquerdo. O orçamento foi feito, aprovado e logo retiraram a barra de direção para fazer a devida remanufatura dos terminais. Serviço realizado, agora é hora de pegar a estrada e garantir uma viagem tranquila, livre de problemas mecânicos. E você aí, está esperando o que, meu amigo? Problemas com transmissão a Cardan, barra de direção, coluna de direção, tensores, terminais, embuchamento? Você já sabe, Grupo Cardan Nordeste, mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil. Está valendo com o Zaneto Furtado, oferecimento Grupo Cardan Nordeste. Forza a sua concessionária Iveco Caminhões de Ônibus no Ceará. Randon Baldeçar, venda, reforma e adaptação de implementos rodoviários, serviços mecânicos e peças de reposição, você encontra em Randon Baldeçar. JNA Refrigeração Automotiva e Diesel Peças. Aqui, qualidade, variedade e preço justo caminham juntos. Ceará Caminhões. JNA Refrigeração.